Tenho certeza que muitos de vocês conhecem o doutor Victor Frankenstein, talvez o cientista louco mais famoso da ficção. E se você não conhece, deixa que eu te apresento pra ele. Doutor Victor Frankenstein é o personagem principal do livro mais famoso escrito por Mary Shelley, Frankenstein, de 1818. No livro, ele é um cientista que depois de muito estudar sobre processos da decadência do corpo humano e sobre o fator da decomposição depois da morte, passa a almejar a posição de um deus. Ou seja, ele queria criar a vida. E depois de juntar vários pedaços de cadáveres num corpo só e usar a descarga elétrica de um raio que caiu em seu laboratório, ele finalmente consegue dar vida à sua própria criatura. Existem dezenas e dezenas de filmes sobre o Frankenstein, e eu até gosto bastante de alguns, mas nenhum deles até hoje conseguiu representar de forma genuína a profundidade e as questões filosóficas que o livro original aborda. Coisas como a ética de se usar cadáveres em experimentos, a possibilidade do homem criar vida com as próprias mãos e desbancar deus de uma vez por todas, o preconceito das pessoas com a criatura criada pelo doutor somente pelo fato dela ser feia, e também o questionamento sobre o homem sem alma, entre várias outras coisas. Um dia eu pretendo fazer um vídeo só sobre o Frankenstein, mas hoje nós não vamos falar muito dele, mas na verdade vamos conhecer a pessoa que existiu de verdade e serviu de inspiração para Mary Shelley criar o cientista do seu livro. O nome dele é Giovanni Aldini. Esse homem, apesar de ter sim sido considerado um cientista, ficou mais conhecido por ser um baita de um trapaceiro. Ele parecia sim um cientista louco, carregando aparelhos estranhos, tipo esse que vocês estão vendo aí e já já a gente vai descobrir o que é, além de várias partes de cadáveres de pessoas mortas. Mas enfim, na verdade, Giovanni Aldini nunca fez nada em nome da ciência, apenas para encher os próprios bolsos de dinheiro e ganhar fama. Para isso, ele usou truques da ciência que as pessoas sem estudo não conheciam, para fazer essas pessoas acreditarem que ele estava ressuscitando os mortos na frente delas. Mas antes da gente chegar nessa parte da história, primeiro eu preciso dar o contexto dela para vocês. E para isso, a gente vai voltar um pouco mais no tempo e falar primeiro do tio de Giovanni Aldini. O nome do tio é Luigi Galvani. E se você foi um bom aluno na quarta ou quinta série, deve se lembrar do nome dele. Falando de maneira bem resumida para vocês, Luigi Galvani acreditava que o corpo do ser humano se movia através de uma mágica do poder de Deus. Ele acreditava que Deus carregava o cérebro humano com eletricidade e o cérebro enviava energia para os nervos do corpo, fazendo assim a gente se mover. E para provar essa teoria, Giovanni Aldini usava esse aparelho. Nessa época, não existiam pilhas ou baterias. Esse aparelho é uma máquina eletrostática, capaz de gerar pequenas quantidades de eletricidade. E foi essa máquina que o Luigi usou para provar sua teoria. Ele dava choques nos nervos de pernas dissecadas de sapos. E assim, as pernas se moviam. Mas logo, começou uma discussão no meio científico, com a maioria dizendo que aquilo não provava a teoria de Luigi e muito menos a existência de Deus. Afinal, o que fazia as pernas dos sapos se moverem era a eletricidade e não algum tipo de poder místico. E mais uma vez, Luigi Galvani conseguiu provar sua teoria. Ele pendurou uma perna de sapo numa barra e cutucou ela com um espeto. E a perna do sapo se mexeu sozinha, aparentemente, sem nenhuma interferência elétrica. E é nessa parte da história que entra Alessandro Volta, um dos cientistas que achava toda essa história de Luigi uma tremenda baboseira. Foi ele que percebeu que a perna do sapo tinha sido pendurada numa barra feita de ferro e o espeto que Luigi usou para cutucar a perna era feita de cobre. Alessandro Volta desconfiou que dois tipos de metais diferentes poderiam estar gerando algum tipo de eletricidade. E dito e feito, Alessandro Volta não só desbancou toda a teoria de Luigi, como também acabou inventando a pilha nesse processo e ficando extremamente famoso por isso. Mas agora que eu já dei todo o contexto para vocês, vamos voltar para a nossa história principal. Lembram do Giovanni Aldini? O sobrinho do Luigi? Agora sim, é hora de falarmos dele. Mesmo depois de tudo isso acontecer e essa história ser desbancada, Giovanni Aldini viu uma oportunidade enorme de ganhar dinheiro enganando as pessoas que não entendiam de ciência. Ele pegava seus aparelhos, conseguia pedaços não só de animais, mas também de cadáveres humanos e viajava para as cidades do interior e vilarejos, fazendo um verdadeiro show de horrores. Vocês já devem estar imaginando aí, né? É isso mesmo. Ele eletrocutava pedaços de corpos que se mexiam e assustavam as pessoas. Talvez o episódio mais notável da vida de Giovanni Aldini foi quando ele conseguiu um cadáver inteiro de um criminoso que havia sido enforcado. Giovanni separou a cabeça do cadáver e passou a usar as duas partes em suas apresentações macabras, chegando até a dizer que estava prestes a ressuscitar o morto. E o pior de toda essa história aconteceu quando Giovanni Aldini visitou um lugar onde o tal criminoso era conhecido e odiado pelas pessoas de lá. Um grande grupo de pessoas se reuniu para ver Giovanni. Ele ligou seus aparelhos esquisitos para produzir a eletricidade e ligou os aparelhos no cadáver e na cabeça. O corpo começou a se contorcer enquanto os músculos da cabeça acabavam criando expressões horríveis. Resultado, as pessoas que não desmaiaram ou não saíram correndo começaram a gritar que o criminoso estava vivo e que devia ser morto de novo. Eu sinceramente não sei dizer para vocês se isso é mais macabro ou mais hilário. E enfim, agora vocês já sabem. Giovanni, apesar de ter sido considerado um cientista, nunca se preocupou de verdade com o avanço da ciência. Apenas em ganhar dinheiro abusando da ignorância das pessoas. Mas se ele foi útil para alguma coisa... Bem, pelo menos ele serviu para inspirar Mary Shelley a criar um dos personagens desse livro que é incrível. Beleza, então galera. Muito obrigado por assistirem. De verdade, eu fico muito agradecido e espero ver vocês aqui no próximo vídeo. E se você já gosta do canal e quer me ajudar ainda mais dá uma conferida na minha campanha do Apoia-se. Com pouca coisa você pode ajudar muito o canal a crescer. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Fui.